É nós na área? É nós na área, turma! Chegamos! Boa tarde! Chegamos com mais um Jogo Aberto SC ao vivo para toda Santa Catarina. Senta no sofá e dá volume na TV, porque hoje tem rodada da Série B e tem também Figueira em campo pela Copa Santa Catarina. Sem perder tempo, bora, que hoje tem! Duelo na Arena Condá. Chapecoense encara o Guarani. Precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento na Série B. Criciúma faz ajustes para evitar oscilação nas próximas rodadas da Segundona. Copa Santa Catarina. Figueirense vai em busca da segunda vitória na competição. Vamos lá, bora falar então do Campeonato Brasileiro, porque a Chapecoense vai sim encarar o Guarani na Arena Condá. O time do Claudinei Oliveira vai em busca de se distanciar do Z4. A Chape tem que ficar bem atenta com o adversário de hoje. O Guarani vem para o jogo com uma invencibilidade de três rodadas e buscando ganhar para subir na tabela. O Verdão do Oeste vem de um empate para esta vigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Empatou com o Juventude em Caxias do Sul. Só que o pensamento para esse duelo dentro da Arena Condá não é outro, a não ser a vitória. A gente sabe que a equipe do Guarani é uma equipe muito qualificada. É uma equipe que gosta de ficar com a bola. É muito técnica. Mas acho que nós provamos fora de casa o quanto nós estamos dispostos a lutar, a batalhar. Temos sido uma equipe técnica também. Você vê os jogadores da frente, todos têm muita qualidade. Então, cara, a chave da vitória é a gente continuar nessa pegada, nessa humildade. Nós sabemos que ainda estamos ali na parte de baixo da tabela, mas com humildade a gente continuar agressivo, continuar marcando. E fazer de vez assim a gente criar uma identidade dentro de casa, para que as pessoas fora de casa já saibam que a chave não vai chegar para um jogo qualquer. Então, a gente tem que colocar essa identidade dentro de casa também. O Verdão do Oeste, nos últimos quatro jogos, levou apenas dois gols. O time de Claudinei Oliveira aposta em uma dupla de zaga entrosada, para tentar sair com mais um resultado positivo na competição e também não levar gols. A gente fica feliz de estar dando certo essa dupla no jogo. Acho que a gente tem características diferentes e por isso está dando certo. A gente meio que se completa. E é seguir trabalhando, o mesmo empenho, a mesma dedicação, como se fosse o primeiro jogo. A gente está se conhecendo bem e é continuar o mesmo trabalho, a mesma pegada, que as coisas vão melhorar ainda mais. O time do Oeste está em 15º com 27 pontos e o Guarani em 6º com 44. Um briga para se afastar do Z4 e o outro para se aproximar do pelotão da frente. Certeza, então, de jogão de bola hoje, às 9 e meia da noite, na Arena Condá. Baita jogão mesmo. E no final de semana, o Criciúma vai jogar contra o Esporte Recife fora de casa, hein? Mas você já notou o que aconteceu com o Tigre nas rodadas que se passaram? Confere aí. Nos últimos seis jogos, o Criciúma oscilou. Venceu a Ponte Preta, perdeu para o Havaí, derrotou o Londrina e perdeu para o Ituano. Aí bateu o Vila Nova, mas voltou a ser derrotado na última rodada por 1x0 contra o Ceará. No entanto, para chegar à meta de fixar os pés no G4, o elenco do Tigre reconhece que precisa encontrar a vitória. Equilíbrio. Acho que quanto mais nos jogos nós conseguimos manter um equilíbrio, né? Mais próximo da vitória nós estaremos. Na Série B, ainda faltam 12 rodadas pela frente. A chapa vai esquentar. E na reta final, ela vai ficar ainda mais quente. Difícil, é uma sequência difícil, como tem sido, né? Não tem jogo fácil. Procuramos encarar sempre da melhor maneira, sempre focada ao máximo, né? Para que a gente possa estar sempre fazendo bons jogos. Às vezes as coisas não acontecem como nós queremos, mas a gente tem que manter o equilíbrio, estar focado a cada jogo, concentrado, nos cobrar ainda mais, né? Para que a gente possa estar enfrentando jogo a jogo, todos aí da melhor maneira possível, sabendo de todas as dificuldades que enfrentamos. Jogão ao vivo aqui na Tela da Band, neste sábado, em as 8h30 da noite. E o Havaí entra em campo só na segunda-feira pela Série B, depois da rodada dupla do final de semana. A derrota para o Atlético Goianiense pela segunda divisão e a vitória sobre o Concórdia pela Copa SC. O elenco se representa hoje para dar início aos treinos. O foco é total na Série B, porque com o revés aí do Leão, ele viu a zona de rebaixamento ficar ainda mais pertinho ali. E o Havaí é o 16º colocado com 27 pontos. O mesmo do Sampaio Correia que abre o Z4. O técnico Eduardo Barroca vai ter três, aliás, ter seis dias de preparação e entra em campo só na segunda-feira, na ressacada contra o Novo Horizontino. O terceiro colocado, jogo difícil. Rápido intervalo, a gente volta rapidinho. Fica por aí. Após vitória fora de casa na segunda fase da Série C, o Brusque já está de olho. No próximo confronto, o quadricolor já se reapresentou após vitória por 2x1 de virada. E na próxima rodada enfrentará o São Bernardo no sábado. Às sete horas da noite, no estádio Augusto Bauer. Os atletas que iniciaram a partida contra o São José fizeram um trabalho regenerativo. E os demais jogadores aí, que não iniciaram ou não foram também relacionados também, já estão trabalhando pesado para essa partida. O lateral-direito, Totti, realizou o primeiro treino completo com um elenco bom jogador. E o goleiro também, Matheus Nogueira e Guilherme Queiroz, seguem em transição física. Fala de Figueirense. Figueirense e Edicílio Luz abrem a segunda rodada da Copa Santa Catarina hoje. O Figueira vai em busca da sua segunda vitória seguida e o Leão do Sul quer vencer a primeira. Para um atacante, fazer gols é fundamental. É o que dá confiança. Agora imagine ficar quase 4 meses sem balançar as redes. Pois é, Nicolas ficou assim. Foram 4 longos meses. No início da temporada ele era o artilheiro, mas o jogador sofreu com contusões e mal entrou em campo pela Série C. Acredito que da mesma maneira que me frustrou, frustou todo mundo. Claro que fica ruim, difícil, tá de fora. Mas agora parece que a fase boa está voltando. Nicolas marcou o terceiro gol do Figueira na vitória em cima do Joinville na estreia da Copa SC. E deu fim ao jejum? Passou, passou. Antes de qualquer coisa eu fiquei feliz de poder voltar a jogar sem sentir dor, 100%. Então o gol foi consequência ali, eu pude fazer, fico muito feliz. Depois de um longo período de esperas para marcar gols, Nicolas não quer esperar mais tanto tempo assim. Enfim, ele já quer balançar as redes hoje contra o Ercílio Luz, Orlando Scarpelli. É, ajudar a equipe da maneira que for, né? Com gols, com assistências. Então o importante é estar jogando, estar participando dos jogos. E não vou te falar uma meta, mas claro que maior número de gols possíveis aí para poder ajudar o Figueira. É, mas o Ercílio Luz vem a Florianópolis querendo a recuperação depois do empate em 4x4 com o Inter de Lages na primeira rodada. E para o Leão do Sul só interessa a vitória. E o técnico Raul Cabral está dando uma atenção a mais na parte psicológica do elenco. A eliminação precoce na Série D do Campeonato Brasileiro mexeu com as emoções dos atletas. Principalmente porque eles eram vistos como os favoritos ao acesso. Alguns de nós sentiram bastante essa situação e eu tenho conversado com isso, com os atletas, em relação a essa questão, principalmente em relação a questão do dia a dia de treinamento, que é o que nos capacita a fazer bons jogos. Mas não tem jeito. O time tem que virar a chave e precisa vencer para começar a reação na Copa Santa Catarina. Se a gente realmente quer brigar em cima, a gente precisa demonstrar isso dentro das partidas, dentro do jogo. Figueirense e Ercílio Luz entram em campo hoje às 3h30 da tarde no Orlando Scarpelli. Será que o furacão consegue medar a segunda vitória seguida e continuar na ponta? Ou será que o Leão vai conseguir reagir e vencer a primeira na competição? É um jogo difícil, assim como foi no estadual, mas a gente está preparado. A gente sabe que passou o ano difícil que foi para a gente, mas a gente chega bem preparado e a gente vai buscar o título dessa competição. É, e para essa partida aí o técnico Paulo Baier não vai poder contar com o Robson Alemão, Léo Baiano e também o Barba, que seguem aí no departamento médico. E o goleiro recém-contratado, Rafael Mariano, também é desfalque. Ele tem lesão no glúteo, você sabe onde é que é o glúteo, né? E na panturrilha, que vocês sabem onde é também. E deve ficar até seis semanas fora dos gramados. Por outro lado, Baier tem a volta de Dudu, que está à disposição. E a seleção brasileira pré-olímpica já está em Marrocos para amistosos. Abraço no comandante. Tudo pronto para o início de uma caminhada rumo a Paris 2024? Muitos jogadores sonhariam em estar aqui. E eu visto essa camisa desde os meus 14 anos. E isso faz com que a cada convocação que tem, eu tenha mais vontade de estar aqui. A seleção pré-olímpica chegou em Marrocos e já faz hoje o primeiro treino de olho nos amistosos contra os donos da casa. O primeiro acontece na terça-feira e o segundo na semana que vem. Vai ser um jogo bastante disputado. A gente também tem uma seleção muito qualificada. Eu tenho certeza que a gente vai fazer dois grandes jogos e sai com a vitória, se Deus quiser. Os jogos fazem parte da preparação do Brasil para a disputa do pré-olímpico em janeiro. Apenas duas seleções do continente se classificam para as Olimpíadas de Paris no ano que vem. O objetivo final é de colocar o Brasil nas Olimpíadas, fazer esse pré-olímpico. Uma competição, a gente sabe, que é uma competição muito difícil. Uma competição que classifica os dois países sul-americanos. A Graziane Ubialli está pedindo passagem para o SC Acontece, que começa agora em seguida, tá bom? E eu te espero amanhã, bem-dia e 30. Tchau!